Começamos por preparar o nosso dashi e vamos precisar de um tacho com água ao lume. Juntamos aqui alga combo, o caço ao bucho e os cogumelos desidratados. Deixamos ao lume sem ferver. Fica assim feito o nosso dashi. Vamos preparar os legumes para a tempura. Com flor, cenouras, pimentos, berinjela, courgette, xeróvia, feijão verde. É hora de preparar a tempura. Juntamos farinha e amido de milho, fermento e o toque final é juntar água com gás e cubos de gelo. Terminado o dashi, vamos coar e depois temperar, juntando-lhe um molho de soja e mirim. Vamos passar os legumes por farinha, depois pela tempura e fritamos em óleo que está aquecido a 170 graus. Tchau. 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 Tchau.